Olá pra mais um vídeo, galera, olha esse vídeo aí O cara pega, faz um buraco na parede do rio Começa a sair água, 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 não para de sair água Quando vê, do nada, olha só Começa a sair peixe de dentro da parede do rio Você já tinha visto isso? Olha só, saindo peixe de verdade, já tinha peixe ali dentro da cesta dele, né? Mas começa a sair mais, ó, vocês vão ver só E peixe, olha esse tipo de peixe, que eu nunca vi isso, cara Ó, parece uns bagres, ó, são três, quatro cabeças, ó, vários peixes Será que esse peixe vive na parede do rio? Olha só, ele entra pra dentro da terra, cara E ele vai botar a mão, maluco Mordeu ele Mordeu ele Olha só, cara, ele abre mais um buraco Ó, agora não tem nada, ó, ele vai abrir o buraco Botou a cesta dele ali E vai começar a caipar, ó Nossa, velho, que banquete, hein Eu queria aprender a pescar assim Aprender não, né, que é fácil, eu queria pescar assim Além de fácil, é divertido, olha só de peixe Família dele que agradece, né, olha só Que legal, se já tinha visto isso Deixa nos comentários aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau